Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, seja bem vindo ao canal porque não conhece o João Francisco Galera, eu ia mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui em casa Aí pessoal, aqui em casa sim a gente não tem o costume de acordar todo mundo junto a minha esposa praticamente é a primeira a acordar aí começar a fazer hoje mesmo ela já acordou mais cedo já lavou as vazeiras aqui que ficou da janta o segundo é o meu menino a minha esposa aqui já tá preparando as coisas do almoço já tá preparando a tarde e o João Guilherme é, ele tá naquela escola assim livre né, que uma semana é ele, estuda outra semana não, ele tá na semana de folga, aí fica tudo aqui ó jogadão no sofá assistindo aqui a televisão quando não tá jogando Minecraft e eu tô na semana de folga como a galera ainda sabe que eu trabalho em empresa privada e eu tô na semana de folga quando eu tô de folga eu sou o último a acordar e geralmente sou o último a acordar e ó galera, hoje, olha que eu acordei dez e meia, tá cedo ainda né aí, aqui a gente não tem costume assim de tomar café junto aí pessoal, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é dar um cheiro na na mulher é eu vou mostrar aqui galera um pouquinho da minha casa que eu falei com vocês aqui é o nosso banheiro que eu já fiz vídeo aqui nele né, coloco na minha lente da outra vez eu fiz também da pasta clareadora de dente e galera é a nossa casa assim tem bastante tem quem mora aqui mas tem muita coisa pendente ainda pra fazer que eu já comentei em outros vídeos e eu quero dar seguimento quero terminar ela e fazer uma reforma geral que praticamente a a gente construiu e não fez reforma nenhuma aí tem muitas coisas aqui pendente ainda aqui é o quarto do menino aqui ó foi a minha esposa que fez aí que foi a partilheirinha colocou os carrinhos esses carrinhos aqui ó pra quem já tá no canal há mais tempo viu que eu fiz são as miniaturas eu fiz os vídeos dela tá tudo aqui organizadinho e eu quero comprar mais miniatura tá galera vocês deixem aí nos comentários se você gostou aí dos vídeos da miniatura e das miniaturas todas que eu mais gostei aqui foi a Kawasaki Ninja aqui a moto tá aqui todo organizadinho todos os carros aqui o Camargo também achei muito lindo e ó o carro ele tá bem organizadinho tá bem arrumadinho os outros carros aqui são os brinquedos dele e a cozinha onde tu já estava aqui ó fala do nosso cozinha pequena nossa cozinha pequena então nós estamos com o projeto de ampliar ela aqui a sala também que eu sempre faço os vídeos geralmente eu faço os vídeos aqui né também não é muito grande aqui a minha mesa onde tá o computador que eu edito os vídeos o meu notebook ali ó eu também fiz os vídeos com eles a televisão que eu também fiz os vídeos recentemente dela e aqui é o nosso quarto aqui aqui esse aqui é o nosso quarto também que não é muito grande mas é bem espaçoso confortável aqui essa cama e tá bagunçada ela vai arrumar porque que nem eu falei como eu acordei agora aí geralmente é uma briga gente se na casa de vocês o marido que levantar por último tem que arrumar a cama porque aqui não é ele acorda por último não arruma a cama não é todo dia essa briguinha aqui entre as duas galera que eu levanto aí eu vou fazer ali escovar os dentes tomar meu café e ela fica falando arruma a cama arruma a cama e ela não aguenta esperar eu voltar para arrumar ela acaba arrumando porque nunca arruma se vai estar virando outro dia e essa é a nossa rotina aqui todo dia E galera um pedaço que eu falei que nós vamos ampliar a cozinha lá por causa que esse aqui é um quarto que nós estamos ampliando fazendo né e quando aí fazer esse quarto para concluir ele esse que nós estamos aqui agora que a gente usa vai virar um outro compartimento aqui da casa você sabe ela tá querendo reconfigurar a casa aí ela tá querendo colocar uma porta aqui ó bem na quina ali essa parede aqui gente ela dá entrada para o meu quarto essa parede aqui então ela vai sair daqui não vai ter mais parede aqui praticamente onde é o meu quarto aqui deixa eu virar aqui para vocês verem aqui é meu quarto vai ser a sala vai ser conjugado cozinha com sala minha cozinha pequenininha igual vocês viram e aqui onde é a sala né que vocês conhecem onde o João faz o vídeo vai ser a minha cozinha entendeu lá fora que é um corredorzinho deixa eu mostrar rapidinho para vocês depois eu volto e aqui fora onde você também João já fez o vídeo aqui eu acho mas tá muito claro que deixa ficar aqui então aqui é meu corredorzinho na entrada da minha porta tá vendo a entrada da minha porta isso aqui eu vou quebrar essa parede aqui eu tenho entrada da minha porta que vai ser uma cozinha também mas vai ser onde lava a roupa né com a cozinha junto aí aqui é meu guarda-roupa meu guarda-roupa tem seis portas ele é enorme ó ele é muito grande muito grande meu guarda-roupa entendeu ó ele é grande grande mesmo só que aqui no meu quarto é três por quatro no meu quarto cabe muita coisa que cabe a minha cama tem a minha cômoda ali tá vendo então gente essa parede aqui deixa eu mostrar para vocês tá vendo essa parede aqui essa parede aqui vai ser a entrada da minha porta que vai dar acesso ao outro quarto que tá lá fora que a gente tá fazendo então aqui vai ser minha porta para entrar para o meu quarto entendeu e a gente vai crescer o quarto do meu filho nós vamos puxar essa parede aqui ela vai sair daqui aí nós vamos crescer ela ela vai chegar até mais ou menos aqui então o quarto do meu filho ficar grande aí você vira aí né galera ela quer reconfigurar praticamente refazer a casa quase toda ela acha assim que é só quebrar a parede mas sabe que uma reforma de casa é demorada e nós vamos fazer tudo aqui tá por isso nós estamos colocando nosso dia a dia aqui no canal nós estamos mudando o modo aqui de colocar os vídeos mostrando os vídeos aqui em casa e vão depender de vocês aí dar like estiver gostando os comentários compartilhar o vídeo se não for inscrito no canal se inscreva né para a gente continuar fazendo esse vídeo aqui dar seguimento da nossa obra aqui nossa casa reformar fazer tudo certinho é vejam que nem essa parede aqui por exemplo vai sair daqui né ela tem uns defeitos aqui ó a gente quer tirar isso aqui tudo aqui ó mostrar aqui para vocês aqui ó tá já acabado a gente só bateu a a gente só bateu a laje ainda falta fazer aqui tudo a área aqui externa do quarto ali do jeito que ela quer e que a gente quer fazer a casa do nosso jeito é um espaço muito grande ele tem a laje lá em cima que futuramente eu quero cobrir e fazer um estúdio lá então é isso aí gente espero que vocês tenham gostado é deixa aí seu like seus comentários muito importante seus comentários para a gente estar falando aí interagindo com a galera inscrito não inscrito e chegou aqui no vídeo eu peço aí para ajudar a gente a bater nossa meta se inscrever no canal beleza então espero vocês no próximo vídeo fui os comentários meu tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma